Hey! How are you? How are you? Todo mundo conhece. Como vai você? How are you? Você responde. I am fine. Thank you. And you? I am fine. Eu estou bem. I am fine. Thank you. Obrigado. And you? E você? How are you? Você responde. I am fine. Thank you. And you? I am fine too. What is your name? What is your name? What, o que, mas a gente traduz por qual. Qual é o teu nome? What is your name? Your, teu. What is your name? My name is Evaristo. My name is Evaristo. What is your name? Você diz. My name is. E liga o seu nome. Quando eu digo. What is your name? Teu nome. My name. Meu nome. São pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são. Você pode juntar com a palavra car. Carro. E dizer. My car. Your car. Meu carro. Teu carro. His car. Carro dele. His car. Her car. Her car. O carro dela. It is car. It is car. O carro dele. Do cachorrinho. Do animalzinho. De alguma coisa. Porque o ite. Quer dizer. Ele ou ela. E o it is. Dele ou dela. It is car. O carrinho dele. O cachorrinho tem um carrinho. It is car. Our car. Our car. Nosso carro. Your car. O carro de vocês. Their car. O carro deles. Então. My car. Your car. His car. Her car. It is car. Our car. Your car. Their car. So. How are you? I am fine. Thank you. And you? I am fine too. What is your name? My name is Eduardo. What is his name? His name is Antonio. What is her name? Her name. O nome dela. Her name. Is Madalena. What is it's name? O nome dele do animal. It is name is Spotty. O nome dele é Manchadinho. It is Spotty. What is their name? Qual o nome deles? Their names are o nome de várias pessoas. Muito bom. Então. Problemas possessivos. My car. Your car. His car. Her car. It is car. Our car. Your car. Their car. This is my house. That is your house. That is his house. That. Aquela. That is her house. That is it's house. É a casa do cachorrinho. It is house. This is our. Our house. Nossa casa. That is your house. Casa de vocês. De você ou de vocês. Your. Você ou vocês. Teu ou de vocês. Oh. That is their house. A casa deles. Ok. Continue nos ouvindo aí no nosso canal. Evaristoinglês.com Evaristoinglês.com Bye bye.